Pai, e com essa alegria, meu Pai, nós queremos tomar posta a nossa bênção Meu Pai, é que há vidas, meu Deus, que precisam de um controle verdadeiro com o Senhor Oh, poderoso, grandioso Deus, ouça o clamor da Tua serva, do Teu servo Meu Pai, o Senhor é o Deus, o impossível Meu Pai, então opera na vida desta pessoa agora, Senhor Isso, vai abrindo o seu coração, vai levantando a sua voz Fala pra ele, Jesus, eis-me aqui, Senhor Eu necessito de Ti, eu necessito do Teu toque em minha vida Esqueça quem está do Seu lado agora, meu irmão Esqueça quem está do Seu lado agora, minha irmã, é você e Deus Vai abrindo o seu coração com sinceridade Isso, vai falando a verdade ao Senhor Fala como aquela mulher, ela falou toda a verdade Isso, seja sincero, seja sincero agora Fala pra ele, Jesus, este é o problema que eu tenho passado Essas são as lutas que eu tenho enfrentado E se você sabe, meu irmão, que isso tudo que você tem vivenciado Foi talvez por uma falha que você cometeu Peça perdão agora Isso é um momento pra você ser purificado, santificado Fala pra ele, Senhor, meu coração tem que ser inteiro para o Senhor Oh, poderoso, poderoso, poderoso Deus Olha, olha pra oração do Teu cérebro agora Ouça o clamor desta pessoa, meu Deus Isso, quando esta pessoa clama ao Senhor, o Senhor responde Oh, quando o Senhor, meu Pai, ouve esta pessoa, o Senhor realiza sonhos Oh, então tenhas a liberdade de agir neste lugar Oh, Jesus está passando com o poder dEle sobre a sua vida Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja pro sim Essa é a palavra de Deus Quando tudo diz que não Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Oh, aleluia O Deus do impossível Abre seu coração Quando tudo diz que não Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja pro sim Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai ser É claro, eu sei, eu sei Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Quero ouvir sua voz O Deus do impossível O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Não desistiu de mim Não desistiu de mim Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Pai Pai, 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 Pai Oh, como é bom estar diante de ti Aproveita esse momento maravilhoso, meu irmão Pai, Pai Venha soltar esse povo O povo está amarrado, Pai Para orar como convém Para louvar como convém Para receber as bênçãos como convém Nós estamos aqui para mais uma batalha na guerra espiritual contra o mal E eu peço por todo esse povo Em nome de Jesus E você diz amém Vamos aplaudir a Jesus Podem sentar Aplausos Aplausos